Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos agora para um trido, trido em preparação para a memória de São João Maria Vianney, Padroeiro, Protetor dos Padres, especialmente dos padres que são párocos. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja com muita fé, com muita devoção. Esta novena será rezada especialmente pelos padres. Naturalmente você pode rezar por saúde, por conversão, por problemas financeiros, sobre o tema que você quiser, mas não deixe de rezar por um padre, por um bispo ou, se não, pelo Papa. Você pode rezar pelo padre que te batizou. Não deixe de incluir nas suas intenções um homem ordenado. Oração de São João Maria Vianney Senhor, dai-me a graça de sofrer amando-vos, de vos amar sofrendo, e um dia expirar amando-vos e sentindo que vos amo. Eu vos amo, Deus infinitamente bom, e mais quero morrer amando-vos, do que viver um só instante sem vos amar. Eu vos amo, meu Deus, e só desejo o céu para ter a felicidade de vos amar perfeitamente. Eu vos amo, meu Deus, e só temo o inferno, porque lá nunca haverá a doce consolação de vos amar. Meu Deus, se a minha língua não puder estar sempre a dizer que vos amo, que o meu coração o diga tantas vezes como quantas eu respiro. Senhor, dai-me a graça de sofrer amando-vos, de vos amar sofrendo, e de um dia expirar amando-vos, e sentindo que vos amo. E quando mais me aproximo do meu fim, mais vos imploro a graça de aumentar e aperfeiçoar o meu amor. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus, por intercessão de São João Maria Vianney, a sua intenção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso trido dedicado a São João Maria Vianney. Todos nós conhecemos um pouco sobre São João Maria Vianney. Ele é um santo relativamente próximo ao século que nós vivemos. Ele é um santo relativamente próximo ao século XXI. São João Maria Vianney faleceu no ano de 1859. Faleceu com 73 anos de idade. Nós sabemos que era uma criança que tinha dificuldades no latim, que tinha desejo de ser padre. O diretor no seminário disse que ele não seria ordenado. Depois aquele diretor faleceu. Um outro padre se propôs a ajudá-lo. Ele foi ordenado. E quando ele foi ordenado, foi enviado para um vilarejo, uma cidade muito pequena, com menos de mil habitantes. Nós estamos em Arnes. Aqui é mais para o norte da França. E lá em Arnes, quando ele chegou na cidade, ele encontrou uma criança. Lá na entrada de Arnes tem esta imagem. Não precisa ir para Arnes para ver, não. A gente já consegue imaginar. Quem for, um dia conte. Eu tenho vontade um dia de ir. Mas lá na entrada da cidade tem aquela criança olhando para cima, aquele padre olhando para baixo, para a criança. e de repente a criança apontando assim para ele, apontando para aquele vilarejo, para aquele local. E o padre perguntou, onde é Arnes? E aí a criança disse, Arnes é logo ali. E aí o padre disse, você me ensinou o caminho de Arnes, eu vou lhe ensinar o caminho do céu. Querida irmã, querido irmão, não sei se temos padres nos acompanhando, irmãos no sacerdócio, seminaristas, se tiver algum padre acompanhando. Querido irmão no sacerdócio, a nossa missão é levar os nossos fiéis, aqueles que Deus nos confiou, para a eternidade. Claro que nós precisamos e devemos fazer muitos trabalhos na vida do padre, principalmente em uma paróquia, é uma diversidade de atividades que muitas vezes nós perdemos o foco daquilo que é a prioridade. Nós vamos meditar em outros vídeos. Amanhã o padre vai explicar melhor, mas eu penso que existem quatro prioridades na vida do padre. A vida do padre deve ser uma vida de atender a confissão, celebrar a missa, visitar os doentes e as pessoas mais necessitadas, e rezar o breviário, a liturgia das horas. Quatro referências. São João Maria Vianney foi um homem que se santificou através daquilo que só o padre podia fazer. Só o padre podia fazer. Atendia confissões doze horas por dia. celebrava a missa com piedade. Conta a história que eram filas que chegavam em Arnes para se confessar com ele. Tem histórias que diz que as penitências que ele dava não eram penitências extremamente rigorosas. E ele dizia assim, essa pessoa merece esta penitência, mas isso vai criar dificuldades para ela cumpri-la. Então, ele, muitas vezes, as pessoas perguntavam, mas por que ele rezava tanto o terço? Por que ele não deixava de rezar o terço quando ele estava livre? Porque ele cumpria a penitência que ele imaginava que a pessoa precisava, ou talvez de uma forma rigorosa ele enviaria. Então, ele pensava numa penitência rezar o rosário. Então, ele pedia para rezar só o mistério do terço e aí o restante ele completava e ele fazia. Um homem extremamente firme na doutrina, firme no pastoreiro, mas com coração de pai. Em um determinado momento ele decidiu ser monge, monge cartucho. Cartucho é a ordem mais radical, mais contemplativa no sentido de menos contato com o mundo que existe. quando ele decidiu ser cartucho ao redor de Arnes as pessoas fizeram uma corrente humana Dom Henrique chama de barricada lá no Nordeste quem nos acompanha no Nordeste disse esse mesmo termo. As pessoas fizeram uma corrente humana um cordão humano uma barricada para ele não fugir à noite. Como que as pessoas iam perder um padre desse? Como que as pessoas iam perder um sacerdote como esse? Não, não deixaram ele fugir. Você, meu irmão minha irmã você possivelmente vai dizer assim padre, mas o meu sacerdote não é assim o padre da minha paróquia não é o bispo não é ou essa pessoa não é querido irmão querida irmã é esse padre você pode acompanhar vários canais de meios de comunicação mas quem vai lhe dar a Eucaristia quem vai lhe dar a unção dos enfermos quem vai lhe confessar é esse padre que está na sua paróquia é o seu sacerdote que merece ser amado merece ser respeitado não seja uma pessoa que vive em conflito com os padres aquilo que é errado é errado o padre e aqui eu como padre eu tenho que ter essa clareza eu não fiquei sacerdote para pregar o que eu acho eu fiquei sacerdote para defender e apresentar a doutrina da igreja cada vez mais eu tenho consciência os católicos eles não buscam novidades eles buscam um caminho seguro então reze pelo seu padre e aquilo que talvez você não receba alguns possivelmente não recebem talvez não uma formação outra vez uma fidelidade um pouco mais clara da doutrina da igreja isso daqui você vai procurar pode procurar em vídeos leia e procure no catecismo mas não deixe a sua igreja não e se você não frequenta a sua paróquia próxima da sua casa por algum motivo talvez você se identifica com outra paróquia o melhor é que seja próximo da sua casa mas você vai escolher uma comunidade vai criar raiz não seja um católico beija-flor cada final de semana cada dia está num lugar diferente você não cria raiz por que Deus criou a igreja? para que o depósito da fé fosse protegido que a fé e o ensinamento a sã doutrina alcançasse todas as pessoas mas Cristo fundou uma igreja também porque o concílio Vaticano segundo diz isso porque ele quer nos salvar em comunidade meu irmão, minha irmã que Deus te abençoe que Deus te proteja reze pelos sacerdotes e agradeçamos a Deus por esse dom que é um exemplo de santidade chamado São João Maria Amém amanhã meditaremos mais que Deus te abençoe que Deus te proteja ajude este vídeo a alcançar outras pessoas não deixe de rezar pelos padres o padre encerra dizendo assim pense o tempo que você gasta reclamando e criticando o seu padre pense o tempo que você gasta rezando por ele e aí você vai ver qual que está acima o que vai converter um padre o que vai converter um leigo ou um bispo ou outra pessoa não são afrontas mas é o nosso testemunho a nossa caridade principalmente a nossa sabedoria que Deus te abençoe que Deus te proteja em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará que respeito para com Deus que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar somos Senhor tua igreja que aguarda e abraça tua vinda gloriosa que o Senhor nos encontre em paz puros e santos somos Senhor tua igreja que aguarda e abraça tua vinda gloriosa que o Senhor nos encontre em paz puros e santos que é feito da tua promessa perguntam e zombam de Deus mas o Senhor virá e Ele não tardará que eu seja santo 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 pois Deus é santo 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá mas o Senhor virá e Ele não tardará que eu seja santo 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 pois Deus é santo 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor Ele logo virá logo virá ou 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 ou